Vem aí, Banda Hate ao vivo! Vem aonde estou, você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Banda Hate ao vivo! Matando a pau no céu, sabadão! Nós estaremos entre monstros Da nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez por medo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Pra que esse nosso egoísmo Não instrua o nosso coração Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Obrigado pra quê? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder Pelos erros a mais Eu e você Banda Hate ao vivo Matando a pau Vão Que isso é, gente! Se é sem querer